Lembre-se de uma coisa. Nunca subestime uma pessoa que já passou pelo deserto da vida. Você não imagina a resistência que essa pessoa tem, nem o tamanho da fé que ele carrega. Que tempestades enfrentou, que batalhas venceu, que cicatrizes carrega consigo. Essa pessoa tem a força de um leão, a resiliência de um guerreiro. Nunca duvide da capacidade de alguém que enfrentou suas próprias sombras e emergiu mais forte, mais resiliente. E lembre-se, o deserto também é lugar de renascimento, de transformação, de aprendizado. Aqueles que o atravessam saem dele fortalecidos e prontos para os desafios que ainda virão. E é no calor dos dias intermináveis e na vastidão da solidão que se forjam os mais valentes guerreiros. Aqueles que sobrevivem ao deserto da vida carregam consigo a força do espírito indomável e a fé inabalável de que sempre há luz no fim do túnel. E aí